A candidatura do MPD prometeu às mulheres do Sal a continuidade das medidas adotadas pelo governo em resposta à Covid-19, como por exemplo o lay-off, que já beneficiou mais de 19 mil trabalhadores na ilha, muitos dos quais mulheres. Janine Leles levou esta segunda-feira às mulheres de Santa Maria uma mensagem de esperança com foco na saúde. Reportagem assinada por Vítor Souza e Jair Sandelgado. No Sal, a candidatura do MPD iniciou a semana com visitas institucionais ao setor da saúde, nomeadamente a Delegacia de Saúde e o Hospital Ramiro Figueira, para se inteirar da situação da Covid no Sal e levar uma mensagem positiva de prevenção. Estamos em tempo de campanha, também podemos ajudar com uma mensagem positiva de prevenção. Nessas reuniões nós também tivemos a oportunidade de fazer uma escoltação da classe em relação às principais preocupações e questões que se colocam em relação à saúde. Foi evidente e foi manifesto por parte das pessoas que interviram na reunião dos ganhos alcançados no setor de saúde, mas mostrou-se a necessidade de continuarmos a fazer os investimentos necessários para poder efetivamente trabalhar para trazer mais especialistas e oferecer cada vez mais um melhor nível de saúde. Mais tarde, foi a vez do MPD se reunir com um grupo de mulheres em Santa Maria, onde o foco também foi a saúde e a prevenção, com a presença de um especialista. Nós trazemos um convidado para falar um bocadinho sobre a prevenção do cancro no colo de útero e vamos também aproveitar a oportunidade para informar do início da vacinação para as jovens, que vai acontecer já no próximo mês, também como uma forma de prevenção, isto no quadro da questão da prevenção da saúde das mulheres. E a mensagem, para além da questão da saúde, é também mostrar as realizações que nós tivemos em todos os setores, os compromissos que nós assumimos em 2016 e o que nós fizemos neste percurso e, para além disso, passar as nossas mensagens dos compromissos que nós queremos estabelecer para a próxima legislatura. Às mulheres de Santa Maria, Janine Lélis trouxe uma mensagem de confiança e a promessa de que os mecanismos de apoio às famílias se mantêm. Durante o dia de hoje, o MPD esteve no bairro de Santo Matias para levar a sua mensagem e conversar diretamente com a população.